Vamos lá, mais um grupo. Grupo 40. Dentro desse grupo, Madeireira Giovanni de Fortaleza, Zenel de Conceição do Coleté, Ferplac de Messina de Almeida, Casa do Compensado de Itabuna, Rony Compensados de Vitória da Conquista e Grupo Amazônia de Arapiraca. Vamos lá, eu vou abrir a lua. Vamos dar mais um pesado. O auditor vai validar o cupom para mais um ganhador do notebook da Samsung. Legal, cupom validado. Cliente vencedor é Francisco Lima Jr. da Madeireira Giovanni. Parabéns.